O que que você quer que não tem na loja pra vender? Vaporware Esse termo nasceu lá mais ou menos pro final da década de 70 Quando os PCs ou Personal Computers estavam bem no comecinho Eles não estavam bem desenvolvidos ainda Apenas as grandes empresas é que tinham computadores grandes, possantes, super poderosos Que a gente sabe que hoje em dia qualquer celular que você carrega no bolso aí tem mais poder de processamento do que eles tinham Mas as primeiras que começaram a fazer isso pra galerinha caseira, os entusiastas e tudo mais Eles tinham que se preocupar basicamente com duas coisas Eles se preocupavam com o hardware, que deveria ter uma placa à mãe, com seu circuitinho, aquele negócio todo E ela pra fazer qualquer coisa precisava invariavelmente de um software Não adianta você ter uma máquina se você não tiver um programa pra rodar Se você não tiver esse programa você não vai fazer nada Então no começo você tinha essas duas coisas Naquela época começou a surgir um termo Quando a galera prometia ou os particulares que estavam desenvolvendo softwares Ou de repente as firmas que estavam desenvolvendo Começavam com o papo de a gente vai lançar um software e tal, não sei o que Vamos fazer, vamos acontecer, vai ter as características X, aquele negócio todo E eles acabavam alcançando meio que um status de lenda Eles prometiam, saiam talvez aí em algumas revistas especializadas Falando sobre a intenção, falando com promessas de mundos e fundos, aquele negócio todo E eles acabavam não chegando em lugar nenhum Uma galera de forma meio irônica, meio sarcástica Começou a batizar esse tipo de coisa de vaporware Ou seja, é aquela ideia que fica no ar Aquela coisa que não se concretiza, que não vira porcaria nenhuma no final Então, se a gente pegar o termo vaporware e a gente for tirar ele do software Que é quando eles prometiam que ele ia fazer alguma coisa Seja lá que coisa fosse essa Fosse um software que tentasse organizar a tua situação financeira doméstica Fosse uma calculadora, fosse um joguinho de xadrez Qualquer porcaria que naquela época eles precisavam E se a gente expandir o termo para abranger o hardware também? Tem alguns equipamentos que eu gostaria muito que existissem na verdade, na vida real E eu vou dar um exemplo para vocês Na verdade, sete exemplos Vamos ver o que vocês pensam deles O primeiro Seria um hidratador de alimentos Exatamente Lembra do De Volta para o Futuro 2? Aquela parte da pizza que eles têm um da Black & Decker? Pois é Imagina uma coisa mais ou menos assim Onde você fosse no supermercado, você fosse em qualquer lugar aí que vende comida Você comprasse aquela coisa onde ela não tem nenhuma molécula de água A coisa seria extremamente pequena Talvez conseguisse ter um prazo de validade muito estendido E que você coloca lá E em poucos segundos depois você tivesse o alimento montado Com todas as suas características, valores nutritivos, gostosinha e tudo mais Por um preço conveniente Não seria bacana? Eu acho que seria legal A segunda coisa seria um gabinete de animação suspensa Não vamos confundir com criogenia Não tem nada a ver A ideia da animação suspensa seria mais ou menos assim Imagina que você tem um gabinete Você tem um container Um espaço limitado, né? E ali dentro é como se você fizesse o tempo parar É como se você conseguisse fazer com que As coisas ficassem congeladas Só que sem o frio Então você poderia deixar um determinado alimento ali dentro Por um tempo completamente indeterminado Esquece esse negócio de validade Prazo de validade Porque estando ali dentro a coisa não envelhece Não apodrece de jeito nenhum Talvez esse tipo de coisa pudesse até ser uma solução Caso conseguisse lidar com a vida Se você tivesse algo que fosse grande o bastante Pra colocar uma pessoa E isso não fosse afetar a saúde dela Podia substituir bem a criogenia E podia ser uma solução aí Talvez até pra viagem interplanetária Mas se desse pra pelo menos guardar o sanduíche De um jeito decente Já era um bom começo Refrigerador molecular Agora sim Tem um pouco mais a ver com a criogenia Por causa do frio Mas na verdade Não é a intenção Não é você congelar alguma coisa Pra uso futuro Mas sim pra uso imediato Então do mesmo jeito que existe o micro-ondas E o que ele faz É ativar as moléculas de água Dentro do alimento Dentro do produto que você coloca ali dentro A diferença E a vantagem que o micro-ondas tem Em cima do fogão por exemplo É que você basicamente coloca alguma coisa ali Ele é ligado na eletricidade E em muito pouco tempo Você consegue aquecer alguma coisa E isso daí fez muita diferença na vida Das famílias modernas Porque assim você consegue Preparar um almoço Você consegue um monte de coisa Sem ter que se preocupar em ter gás em casa Aquele negócio todo E as firmas conseguem fazer alimentos pré-prontos Que são bem práticos Bem facinhos de você colocar em casa E colocar a coisa pra funcionar Agora Até hoje não fizeram algo Pra fazer a mesma coisa com o frio Se você precisa por exemplo De cubo de gelo Você tem que esperar um tempão Contar que o motor da sua geladeira Seja bom bastante Pra gerar bastante frio Aquele negócio todo Você ainda não teve algo que Meio que roubasse Entre aspas Aí nas leis da física Pra acelerar o processo De refrigeração Então Essa terceira ideia É o refrigerador molecular Por que esse nome? Não faço a menor ideia Porque eu não sei o que é O equivalente ao micro-ondas Pra versão fria Então vocês entenderam o conceito Uma impressora de sintetização Tipo um sintetizador mesmo Vocês lembram de Jornada nas Estrelas? Alguns conhecem pelo nome de Star Trek É... As impressoras que lidam com um tipo específico de plástico Ou ela se parece Talvez aí com uma fresa Que chega num bloco de alguma coisa E vai esculpindo por fora e tal Eu tô falando de alguma coisa Que monta molécula a molécula Num nível Muito pequeno, né? Na medida dos nanos Você consegue montar alguma coisa Então imagina assim Você tá aí vasculhando na internet E você encontra um tênis Bacana Que você gosta Ao invés de você comprar O tênis E esperar ele vir pelo correio Você compraria a matriz Desse tênis A matriz Digital desse tênis E você monta ele na sua casa Você espera lá um tempo Seria bacana que ele não demorasse muito Porque hoje mesmo As impressoras mais simples Às vezes Levam muitas horas Pra conseguir Fazer uma coisinha pequena Um chaveiro Uma amostra Mas eu acredito que um dia A gente vai conseguir Montar um produto inteiro Dentro de casa Onde talvez a única coisa Que você tenha Que realmente pagar Sejam os produtos individuais Que você precisa somar Pra conseguir fazer Com que aquilo exista E a propriedade intelectual Que o produto tem E aí a gente vai ter Todo um papo de antipirataria Porque uma vez Que uma pessoa compra Aí um produto De repente ela pode fazer Quantos quiser e tal Não sei como é Que isso seria resolvido Mas invariavelmente Em algum momento Da história do ser humano Eu acredito que a gente Vai chegar a ter algo Parecido com isso Imagina um aparelho Que funciona como Uma espécie de DvDream Digital Video Sonho A gente já passou Pela era da película A gente já teve A fita VHS A gente já teve Uma série de mudanças Nas mídias de vídeo E áudio E eu realmente acredito Que um dia A gente vai começar A entrar no campo Daquilo que está Dentro da cachola da gente Às vezes a gente tem Sonhos extremamente interessantes Mas a gente só pode Compartilhar contando Para as pessoas Pô, já tive um sonho Aconteceu não sei o que Foi mó estranho Porque uma coisa Fora do normal Do cotidiano Imagina Nunca que uma coisa Dessas ia acontecer E se você tivesse Um aparelho desses Capaz de gravar E reproduzir Talvez você pudesse Sonhar alguma coisa Que você ache bacana E você pode voltar A ter esse sonho Em outro momento Quando você Estiver interessado Em revisitar aquilo Ou você pode Passar para outra pessoa Ver o dela Se você tem um sonho Extremamente agradável Isso pode ser Compartilhado como Uma categoria de sonhos Agradáveis Ou se você tiver Um pesadelo Para quem gosta De viver aí Um momento de terror E sentir aquilo Como se fosse Uma espécie De realidade virtual Extremamente rica De detalhes E tudo mais Mas com a segurança E com a vantagem De que você Está completamente seguro Do ponto de vista físico Porque é só um sonho Basicamente você Vai estar passando Por aquilo De forma segura Seu corpo não está Em perigo de verdade Eu até acredito Que um dia Se acontecer alguma coisa Desse tipo Não sei se vão conseguir Fazer isso Antes de ter Algum método Intrusivo Que liga Algum mecanismo Direto no teu Sistema nervoso central Não sei Se eles seriam capazes De fazer isso Sem uma intervenção De alguma coisa Que realmente Vai dentro Do seu corpo Mas se um dia Conseguirem fazer Uma coisa dessas Pode até ser Que você tenha Uma profissão nova Você pode ter Pessoas que são Sonhadores profissionais Que de repente Aí tenham Criando momentos Específicos Para serem Talvez até editados E isso um dia Podia ser Uma espécie De nova arte Do mesmo jeito Que a gente tem A música Tem a literatura Tem um monte de coisa Quem sabe um dia Não vai ter Uma espécie de Oscar Do sonho Melhor sonho do ano Vai saber Uma outra coisa O sétimo exemplo De produto Que eu acho Que seria um vaporware Legal se existisse É o Quietus Esse nome Esse nome Basicamente eu peguei Por motivos óbvios Ele não é Um cancelador De ruído Hoje em dia Você tem Aparelhos Que conseguem Fazer Uma espécie De som Que eles chamam De ruído branco Se eu não me engano Que fica Aquele De fundo Que tenta rivalizar Com o som externo E faz com que você Tenha a ilusão De que você está Em silêncio Agora imagina só Isso não é silêncio De verdade Se você tivesse Uma máquina Que fosse capaz De inclusive Com um dial De volume Para você aumentar E diminuir Criar real silêncio A sua volta Ou de repente Você pudesse Através de alguns Outros equipamentos Conjugados Selecionar Que sons você quer E que sons você não quer Isso não seria bacana De repente Uma noite de sono Mais agradável Para quem mora Perto de uma grande avenida Ou algum lugar Que tenha uma grande Movimentação Perto de escola Ou de feira Que você logo de manhã Cedo já tem Aquela pessoa gritando E fazendo escândalo Lá fora Ou os bêbados E arruaceiros E tudo mais Seria uma solução Interessante Mas ainda assim Você poderia selecionar O despertador Para ele sobressair Sobre esse som Ou de repente Se você é pai E você tem aí Um neném no berço Você podia escolher Para saber Ter um monitor Saber se a sua criança Está chorando Se ela está precisando De alguma coisa Ou o seu animalzinho Doméstico Se está latindo Se está dando sinal Alarme De alguma coisa Se tem alguém Tentando pular o muro Você podia selecionar O som Do bichinho Para você poder ouvir Em cima daquele silêncio Artificial Que está sendo criado Essas são as sete coisas Que me vem à mente agora Acredito que Ao longo da minha vida Eu já pensei Em um milhão De outras coisas Que seria bacana Que existissem Mas esses sete Foram os exemplos Que eu resolvi dar Para vocês entenderem Do que eu estou falando Das coisas que você Para para pensar Que você para para imaginar E achar que seria bacana Que existissem Algumas delas Já são verdade E você não sabe Outras vão se tornar Verdade em algum momento Mesmo que talvez Ligeiramente Ou até radicalmente Diferente daquilo Que você imagina Na teoria prática É outra coisa Tem coisas que Fazem sentido Quando estão Dentro das nossas cabeças Mas se você for Tentar materializar De verdade Você vai descobrir Que a coisa Vai ter que ser mudada Seja por motivos Que aquilo é impraticável Seja por motivos Estéticos Físicos Práticos Ou até financeiros Você com certeza Já teve alguma ideia Desse tipo O que você achou Dessa lista O que você gostaria Que existisse aí Que fosse de verdade Fora do mundo Da ficção científica Manda para a gente Uma descrição completa Do produto Desse produto impossível O que você adoraria Que virasse fato O que você gostaria Que deixasse de ser Só uma ideia Sua E que se Materializasse Que você pudesse Comprar na loja E que você pudesse Usar mesmo Na sua vida prática Esse assunto é extenso Esse episódio aqui Eu estou usando Só para dar um pontapé inicial Nesse assunto Para dar uma visitada No conceito Eu sei que tem Muito mais coisa Para ser dita A respeito disso Eu não sei O grau de interesse Que vocês tem Nesse tipo de coisa Mas de qualquer forma Faltou falar De alguma coisa O que eu não lembrei O que eu não disse Você tem alguma coisa Para acrescentar Coloca aí embaixo Nos comentários Para a gente poder Manter a discussão Caso ela Seja do interesse De vocês Por favor Valeu galera Por vocês assistirem Mais esse episódio Do Papo Nerd Sem Censura Para quem Ainda não está Acompanhando a gente Tem outros dois Antes desse Não deixa de dar Uma conferida Tem coisa bacana Que a gente tem Para mostrar para vocês E esse é só o começo Tem um bocado de coisa Vindo aí Inclusive tem um bocado De coisa Que não vai ser veiculado Aqui no Papo Nerd Sem Censura Vou criar outros programas Para falar a respeito Dessas coisas Por enquanto Ainda não vou Estragar a surpresa Mas fica atento Em breve vai ter Coisa legal aí Para vocês Um forte abraço E até semana que vem Falou